Salve nação! O Flamengo continua em busca do caneco do Campeonato Brasileiro. E o próximo da fila é o Coringão, meu irmão. Então é o seguinte, já vou falando o meu palpite 2x02 de Gabigol. E você, quer ganhar o manto do Coluna? Então mande os seus comentários aqui, acerte o placar e o autor ou os autores. Lembrando que não vale o palpite depois do início do jogo, nem editado, beleza? Então vamos aguardar aí, vamos ver aí o palpite da rapaziada. Participe, compartilhe. Tamo junto e misturado! Flamengo até morrer! Fui! Fala galera, aqui é o Léo, para Flamengo e Corinthians. Acho que agora a gente está cansado, a crise chegou. Então acredito que vai ser um jogo bem difícil. Placar de 3x0 para o Flamengo. Gols do Bruno Henrique, Vitinho e William Arão. Valeu! Galera, meu palpite para Flamengo e Corinthians é 2x0 Flamengo. Gol de Gabigol e Bruno Henrique. Com certeza o Corinthians é aquele que vai pagar o fato da má atuação do Flamengo diante do Goiás. E o jogo vai ser 3x0 com 2 gols de Bruno Henrique e 1 de Arrascaeta. É isso aí. Fala galera do Coluna. Flamengo 3x0, 2 gols de Bruno Henrique e o outro de Arrascaeta. Valeu! Coluna com o nosso amigo motorista de Uber, seu Carlos. Flamenguista também. Vou no palpite dele. 2x0 Flamengo em cima do Corinthians. Gols de quem, Carlos? Arrascaeta e Bruno Henrique. Olha aí, palpitão da sorte, hein? Palpitão da sorte para a gente se recuperar ali desse empate aí amargo. Saudações do Bruno Henrique. Falou! Flamengo 1x0 no Corinthians. Golzinho do Bruno Henrique. Um abraço. Fala galera, final de semana tem mais Flamengo em campo. Jogo difícil contra o Corinthians. Mas vai ser o jogo da reabilitação, da recuperação do empate contra o Goiás. Um 2x1, um gol do Gershow e um do Bruno Henrique. Flamengo 2, Corinthians 0. Gols de Bruno Henrique e Arrascaeta. Flamengo 3, Corinthians 0. Gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Valeu! 1x0 Mengão. Gol do Gerson. Vapo! Gol do Gerson. Gol do Gerson. Gol do Gerson.